O que ela quer, tem o que pra se levar Porque se não, ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora, não sorriso Porque se não, ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora, não sorriso Porque se não, ela chora e diz que vai embora E diz que vai embora, diz que vai embora E 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 diz que vai embora